Ouviremos as palavras do ministro das Relações Exteriores, senhor Antônio Patriota. Muito obrigado. E, a resenha dos demais, eu queria começar saudando todas as mulheres do Brasil e do mundo, nesse Dia Internacional da Mulher. Hoje, o Brasil liderado por uma mulher, primeira na história do Brasil, e dando exemplo de grande capacidade de liderança. E, quando eu olho também para essa mesa, eu vejo que as porta-vozes dos indígenas, dos quilombolas, das comunidades tradicionais, também são líderes mulheres. O que faz com que possamos nos orgulhar muito no Brasil dessa capacidade das mulheres de assumirem cada vez mais sua posição na sociedade como líderes. Além daqui da minha colega, ministra Luísa Barros, quem eu saúdo também com muito carinho, ministro Gilberto Carvalho, nosso parceiro na organização desse seminário. Vejo vários outros que colaboraram para a realização deste evento aqui na plateia. E queria saudar também o doutor Tofunay, o deputado Luís Alberto, a embaixadora Vera Machado, mais uma mulher líder do Itamaraty, subsecretária de Assuntos Políticos. Saudar o representante da OIT, o representante das sociedades civis, os acadêmicos e especialistas do Brasil e do mundo, que vieram da Dinamarca, dos Estados Unidos e de outras procedências. Senhoras e senhores, na verdade, eu teria pouco a acrescentar depois de ter ouvido palavras tão inspiradas hoje de manhã. Alguns dos temas recorrentes são respeito, boa-fé, valorização da democracia, vontade política. Ao mesmo tempo, estamos aqui para valorizar a nossa humanidade comum e as nossas diferenças, as nossas especificidades. E é a combinação dessas duas motivações que nos traz a um trabalho de debate em torno da resolução 169 da OIT. E lembrando que o Brasil, com todas as suas conquistas, mas também com todos os desafios que ainda temos que superar, pode-se orgulhar de ter se situado em uma certa vanguarda internacional ao ter aderido à Convenção 169 da OIT, ao ter também assinado a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, e estamos aqui conosco o relator dos povos indígenas, fruto de um longo processo de negociação iniciado em 1985 e que contou com a ativa participação dos povos indígenas na sociedade civil, considerado um dos marcos na construção do direito internacional dos direitos humanos. O ministro Gilberto Carvalho mencionou a Rio+, 20, o Itamaraty profundamente empenhado numa conferência que dê voz a todos os participantes, não só governamentais, estamos aqui muito empenhados em garantir uma participação efetiva de líderes da comunidade internacional, dos 193 países, mas também da sociedade civil, dos diferentes setores da sociedade brasileira, para que possamos ouvir, e aliás o verbo ouvir foi muito repetido aqui hoje de manhã, e creio que é realmente a atividade essencial nesse nosso exercício democrático, plural, de busca de convergência, de busca de consenso. Todos têm consciência da sensibilidade política, da regulamentação dos mecanismos de consulta previstos na Convenção 169. Existem divergências, existem interpretações distintas de como devemos fazê-lo. No entanto, para o Brasil, assim como para os 19 outros países que ratificaram a Convenção, a regulamentação de consulta é uma obrigação que decorre de nossa adição voluntária a este instrumento. Nenhuma decisão final sobre o formato e conteúdo da proposta de regulamentação do mecanismo de consulta prévia será adotada neste seminário. Isso é uma tarefa que ainda fica para o futuro. Mas o que se espera é que o amplo processo de debate, iniciado aqui, contribua para o alcance de posições amplamente consensuadas num futuro muito próximo. Ao longo dos próximos meses, estão previstas a realização de uma série de reuniões em Brasília, em distintas regiões do país, sob a coordenação da Secretaria-Geral da Presidência da República e do Itamaraty, o Grupo de Trabalho Interministerial, instituído pela Portaria de 27 de janeiro deste ano, Portaria nº 35, organizará uma série de reuniões consultivas e deliberativas com representantes dos povos indígenas, das comunidades quilombolas e dos setores das comunidades tradicionais destinadas ao aprofundamento dessa discussão. A princípio, o prazo para a apresentação das conclusões do Grupo de Trabalho Interministerial é de 180 dias, mas é possível que esse trabalho exija um período um pouco maior e poderemos até estendê-lo. Mas, em conclusão, a mensagem que eu queria deixar aqui muito clara para todos os senhores é o engajamento de Itamaraty em não poupar esforços, e queria agradecer também aqui o Silvio Albuquerque, que tem sido o interlocutor constante, da Secretaria da Presidência, pelo seu engajamento, pelo seu trabalho, o engajamento de Itamaraty, que busca, nesse trabalho democrático, de busca de convergência, dar uma contribuição para a nossa participação nos esforços internacionais de regulamentação dos direitos de povos indígenas tradicionais, quilombolas, no caso brasileiro, fazendo com isso mais um esforço de democratização, de manifestação do nosso compromisso com os direitos humanos, e, como eu disse um pouco antes, valorização da nossa humanidade comum, valorização das especificidades de todos aqueles que compõem a sociedade brasileira. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos